Bom dia meus telespectadores, olha eu aqui na luta aqui gente, aqui na cozinha aqui ó, da geralzinho aqui, minha filha tá doente ali, só acorda mais tarde, ela se vai comparando mais ali pra poder cuidar das coisas aqui, mas quando eu tô aqui, eu tô melhorzinho, eu também tô muito bom não, tô adoentado pra caramba também, que a gripe tem um amigo, derrubou nós todos aqui em casa, aqui, botou pra F mesmo, sabe como adoeceu todo mundo? A Camila, meu Deus, só um tonte na terça-feira foi obrigado a levar pra UPA de noite, morrendo de dor de cabeça gente, a dona do canal aí, que ela é do canal da gente, aqui da família de Marela, que ela fez essa fundação desse programa aí pra gente, adoeceu até agora, ainda não levantou ainda gente, tá aí, coitadinho, bem fraquinho, comendo muito pouco, só a besteira, que a boca não desce nada que preste não, mas graças a Deus eu tava recuperando mais, a dor de cabeça passou, eu como eu que tô mais em pé, aí eu tenho que ir cuidando das coisas, pra ficar mais tarde ela levanta e termina de fazer alguma coisa, mas eu como tô melhorzinho, eu tenho que ir, vai fazer o que? Já era meu trabalho de dia a dia, pra limpar as coisas, aí eu tenho que jogar duro, depois fazer almoço, cozinhar feijão, arroz, fazer um frangozinho aí, uma carnezinha, mas que o negócio tá duro gente, duro, 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 de viver. Essa doençaria no mundo aí, essa gripe, essa doença brava que tá tendo aí, essa outra que tá chegando aí gente, tá acabando com o povo do mundo gente, o que é que vai fazer meu pai até? Isso aí é o castigo de Deus e é o apapalipse que tá chegando aí, a gente tem que ter o máximo cuidado na vida hoje, porque o negócio tá brabo, o trabalho não pode vacilar mais não, se vacilar, e pior que essa doençaria brava aí no mundo, as coisas pegando fogo, que vai ficar do jeito, vai ficar do jeito gente, que o pobre não sei o que é que vai fazer da vida não viu, que o salário mínimo que vocês estão vendo aí, pelo amor de Deus, o salário mínimo não vai dar nem pra comprar remédio pra essas doenças que tá do mundo aí, se você aumentou pra mil e duzentos contos, o bujão foi pra cento e tanto, uma coisa que não tem condições não, um pacote de café, quase dez reais, uma coisa que nunca vem na minha vida, uma lata de óleo, dez, onze contos, quem já vai superar isso daí, pelo amor de Deus, mil reais vai dar pra que mesmo? Quando partir pro bujão, o óleo, açúcar, quase cinco contos o quilo, tudo, tudo na, a cara está no olho da cara rapaz, você vai com quinhentos contos no mercado, você tem uma criança de três anos, três na mão, não tem condições não, o negócio desse daí não, vai, o povo vai, vai dar um negócio no mundo aí, que quem não tiver condições vai, vai morrer, que um salário mínimo não vai dar pra fazer comida não, e se a deficiência da família, pelo amor de Deus, um remédio, como é que vai comprar? Um quilo de carro pra fazer um pirão pro doente, como é que vai comprar? Não vai comprar não, o nego vai, se Deus não mudar, essa coisa do mundo aí, vai ser um, vai ser um, como é que diz? Vai ter, o povo vai ter obrigado de sacar quem tem mais, porque vão morrer todo mundo de dar pra cisão, a pessoa vai dar uma farmácia, comprar um remédio, meu pai do céu, dinheiro não dá não, hoje em dia eu não sei o que a pessoa vai fazer da vida não, se Deus não tiver misericórdia do pobre, o povo vai morrer quase tudo, vai escapar poucos, aqueles que saber alguma coisinha, caçar um peixe pra comer, tudo bem que vai ficar do jeito que o pobre não vai comer um pedaço de carne nem por brincadeira, e se não bombear, eu não sei o que vai acontecer dentro desse Brasil da gente não, gente, a gente tem que orar muito a Deus, que as coisas mudem, porque tá feio, a doença, a doença ficando bom de uma coisa, e caindo de outra, fica bom da gripe, pensar que não vem uma febre, vem uma dor de cabeça desatinada, que não tem remédio nenhum que passa, eu levei minha menina pro hospital, saí daqui seis e pouco, vim chegar em casa doze horas, uma dor de cabeça atinhada, que não passa não, o remédio passa, parece que é a água que dá, eu não sei o que vai acontecer com a gente não, brasileiro não, não é nem só o brasileiro não, é no mundo todo, com todo tipo, cada tipo de doença aí que assiste até a pessoa em falar, por isso que eu digo gente, vamos morar a Deus, vamos ajudar uns aos outros, quem puder ajudar uns aos outros é bom, porque Deus vai ficar olhando lá, porque, pra ver se modifica essas coisas aí gente, ó gente, nós temos um canal aí no YouTube, aí gente, torre lá, peça a força gente, toda a população, a rede social, a família da gente aqui, da família animada, vai lá e se inscreve no nosso canal gente, pra nós fazer nossa metra, quem já for inscrito, vai lá todos os vídeos que botaram, vai lá e dá o like pra gente, curte pra gente, vai família, vai amigo, ajuda aí a família animada aí, que nós estaremos aqui, em nome de Jesus, e dá tudo certo, nós, quando nós tivermos a nossa meta feita, que estiver saindo alguma coisa, se precisar, nós estaremos aqui, pra ajudar qualquer um, eu aviso quase em todos os vídeos aí, mas, parece que vocês não, parece que não estão levando a sério a gente não, vocês estão vendo, que nós estamos levando tão a sério, ao menos nós doentes, nós gravamos a vida, eu estou gravando o vídeo sozinho em Deus, aqui, primeiramente Deus, gravando pra falar pra vocês, vai aí, chega junto aí, se inscreve aí, compartilha aí com os colegão aí, com toda a família, toda a amizade aí, vai jogando nós lá pra cima aí, que nós estaremos aqui, pra ajudar quem precisar, bater na nossa porta aqui, nós, nós vamos ajudar, quem, quem não é, aqui nós estamos prestando atenção, quem está ajudando, e quem não está, eu aqui, um inscrito, que sai aqui mesmo, como nós, pede a um, que vai lá, se inscreve, uma pessoa dessa daí, meu amigo, quando precisar, que bater na nossa porta aqui, a porta vai estar aberta, eu tenho certeza, tem gente da minha família, que não olha nem, para nossos vídeos, acho que faz até mangá, mas não é não, já estamos trabalhando, o homem doente, eu estou doente aqui, eu tenho uma semana, que eu platicamento, estou de cama, eu inventei de ir duas vezes, para o rio pescar, e nem peixe eu peguei, não aguentei não, a febre bateu, a dor de cabeça, aí corri, o couro para casa, só para não deitar, para que se a pessoa deitar, aí é que a doença muda, eu não, eu não me entregue, meus pontos assim faz não, eu já fui duas vezes no rio, voltei, nem peixe eu peguei, porque eu não aguentei não, o sol não, a dor de cabeça, aí começa logo a dar febre, aí eu vim embora, para tomar remédio, fazer chá, eu já acabei, as folhas tudo aqui, de fazer de chá, de todo jeito, mas graças a Deus, estou superando, a menina mais fraca, uma já levantou, o outro, graças a Deus, começou a trabalhar, dar uma diarinha ali, para melhorar o negócio, que está feio aqui, o negócio está bravo, por esse jeito, nós estamos trabalhando aí, todo dia nós postamos vídeo, tem um novo conteúdo aí, para vocês se animarem também, correr lá e se inscrever no nosso canal, dar uma força aí, como tem muita gente, que nem conhece a gente, graças a Deus, divulga nosso canal agora aqui, pensar que não, tem 3, 4 inscritos, 5, aí ó, se todos de minha família, todos os amigos, que fizessem o negócio desse aí, nós já estávamos lá de cima, e a portinha aqui aberta, chegou aqui, é doutor prezando isso, toma aqui meu filho, é o que você está prezando, para nós chegar junto, todo mundo trabalhar junto, que a união faz a força, Deus está lá de cima, só olhando, que nós não estamos com brincadeira, nós estamos, nós estamos lavando a sério o nosso canal, mas muitos familiares aí, eu acho que não está lavando não, que acham que nós não, não vai vencer não, mas nós vamos, nós vamos vencer, que Deus é Pai, e para nós poder vencer, todo mundo tem que ajudar uns aos outros, porque depois que a gente tiver, no nome de Jesus, e nosso canalzinho aí, monetizado aí, só crescendo, gente, nós vamos ter força, suficiente, na hora que chegar na nossa porta, nós ter, não se preocupe, não, porque nós chegando lá, não se preocupe, vocês não vão ficar não, vocês vão também, porque vai ser para nós todos, não é só para nós não, que já vão vocês, para quem me conhece, muito bem, o tipo de pessoa que eu sou, eu sou a pessoa que eu não tenho nada, na minha mão não, uma pessoa chegou para mim, não é só a família não, um amigo, um cara que não bateu na minha porta aqui, eu tiver, eu faço, eu como vocês sabem, todo mundo aí, eu ajudo, eu ajudo, seja quem que for, se precisar de mim, eu estou junto, aí nós estamos jogando tudo para isso, gente, porque isso aí, vai não ser, só vai ser serventinha para a gente não, isso aí, é a populaçãozinha aqui, nossa aqui mesmo, aqui ó, da Vila aqui, do Salitrão, as pessoas que me conhecem, vai lá gente, dá essa força aí ó, Eduardo aqui ó, a família animada aqui, o canal, se escorre lá, se inscreve, compartilha com os amigos, dá o like, claro que o like é o fundamental também, nesses vídeos da gente, tem que ter muito like, para a gente chegar lá, mesma pessoa inscrito, mesma pessoa que, bocheia, cadê a Yara? foi trabalhar, foi mais ou não foi? foi, o fim está rompido ali, pelo primo ali, viu gente, mesmo as pessoas, que já são inscritas, toda vez que colocam nossos vídeos, não se esqueça não, vai lá e dá um gostei, quer o like, o likes para a gente, que é muito importante isso aí, o like, tem que ter like também, para poder chegar lá, inscrito e like, com certeza, e comenta aí, os nossos vídeos aí, quanto mais comentário, melhor para a gente, aí vocês comentam, qual é o tipo de vídeo, que vocês gostam, se vocês estão gostando, dos vídeos da gente, ou que não gostam, aí vocês vão e comentam, qual é o tipo de trollagem, que vocês gostam, da brincadeira, que vocês gostam, pode colocar no comentário, que nós já assistimos, todos os comentários, nós lemos os comentários, vemos os comentários, que vocês colocam aí, aí, se vocês todas, toda aqui, a comunidade aqui, que já curtiu, e eu curto nossos vídeos, comentam para um amigo, diz mesmo que seja, lá de fora, de São Paulo, já se inscreva aí, com esse canal aí, que é gente boa aqui, é da nossa família aqui, é meu amigo aqui, mora aqui na localidade aqui, vamos dar uma força para ele, se todo mundo, fizer assim isso aí gente, com certeza, nós rapidinho, nós chegamos lá, e nós estamos dependendo de vocês, se vocês fazerem isso aí, toda a rede social, que assiste a gente aí, que puder dar uma força, esse canal aí, já está a família animada, o Cabeça Branco, o cozinheiro aqui, da família animada, chegando, nós vamos ficar muito grátis, e nós vamos agradecer, a vocês todos, com certeza, ninguém vai ficar, não vai ficar com a raiva da gente não, que nós, o que Deus puder fazer, nós vamos fazer, por vocês, e por toda a gente, que precisar da gente, por isso que eu digo, vão lá gente, corra, assistam, um pouco nossos vídeos, e uma, tem o nosso, o canal da família animada, tem o Instagram também, o nome do canal, do Instagram, da família animada, o nome é família animada, o Instagram, viu, vocês podem ir lá, vocês, vão ver o vídeo, uma partezinha do Instagram, e se gostarem do conteúdo, vocês vão lá, a televisão, no YouTube, coloca, e assistam o resto do conteúdo, que, tem muitos vídeos engraçados, aí gente, não tem vídeos, com uma baixa ou não, só vídeos, socialmente, é história, é trollagem, é brincadeira, é falando de animais, é bom, os vídeos, se vocês for lá, e tem o Instagram, aí ó, o nome do Instagram, é família animada também, viu, aí vocês curtem também, pra gente lá, e sigam, a gente aí, que do Instagram, vocês podem seguir também, a gente pela YouTube, pelo canal, que o nome do canal, é família animada, e o nome do Instagram, também é família animada, o nome do Instagram, aí gente, vocês vão lá, e compartilhem com a gente aí, dá essa força, pra gente aí, a rede social, quem curte a gente, alguém que tenha, capacidade, que, divulgar o nosso canal, divulgar aí, um pouquinho, pra ver se nós, chega lá, nós estamos caminhando, pra seis meses de canal, tá indo devagarzinho, tá indo, graças a Deus, quanto mais, né, é mais rápido, pra gente chegar lá, pô gente, se inscreva, dá um like, e tenha um bom dia, viu, vêem, vem, Obrigado.